Eu quero saber de 0 a 0, né? Ah, não, é a tua situação na primeira rodada. Eu te entendo, eu te entendo. Apostei todo o cachê aí, 950 reais, deixei 50 pra gasolina. Que os dois marcam. E olha o Santa Cruz chegando, pode sair o primeiro gol. A bola vai ser batida no cantinho. Gol! Do Santa Cruz aos 7 minutos. De errarmos definitivamente. Depois de hoje, mais 12 rodadas pela frente. São 14 no total, né? Agora, 5. E aí vem de novo ao cruzamento. A equipe do Santa, a bola chegou na entrada da área, pintou o segundo! Cruzar é perigo, olhou pra área, bola rasteira. Ali pro Cris Magno, ajeitou pra bater, perdeu tempo. Perto da direita, levantou, bocado o gol. Pro fundo do gol! Gol! Agora o Bagé não tem mais o que fazer, a não ser gols, né? Só o que tem pra fazer o Bagé é fazer gols. E a tentativa de longe! Golaço! Gol! Do Bagé! Olha a chegada ali da equipe do Santa Cruz, a bola sobrou na área, a zaga se atrapalhou, tá pintando mais um! Gol!